Agora são 7 horas e 50 minutos. Mulheres contemporâneas, elas trabalham fora, cuidam da casa, são independentes financeira e emocionalmente. Algumas chegam a abrir mão de relacionamentos para se firmarem no campo profissional, mas para alcançar este patamar, será que o preço que se paga é alto? Para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui agora a psicóloga Marília Lohmann-Cury. Muito bom dia e obrigada pela sua participação aqui, viu Marília? De fato, esse é o perfil da mulher moderna? É, quando a gente olha assim de longe, de uma maneira geral, é, mas na realidade depende da faixa etária, da condição financeira dessa mulher. Quer dizer, não é, digamos, todas as mulheres, né? Não, claro. Em cada faixa etária, ela diverte. Essa geração assim, né, que tem aí por volta dos seus 20, 30 anos, quer dizer, há uma cobrança maior com relação a essa mulher para que ela faça parte desse perfil, seja independente, tenha o seu dinheiro. Exatamente. É criado assim, né, também. É, na realidade, eu acho que com a evolução da mulher e com o desenvolvimento cultural, intelectual e mesmo profissional da mulher, a sociedade demanda isso muito da mulher, né? Então, eu acho que é raro, digamos, dependendo da condição financeira, que uma mulher nessa faixa etária não esteja trabalhando. É verdade. Ou ao menos estudando para fazer o concurso, né? Mas, na realidade, todas elas estão com uma visão profissional na cabeça delas, né? E isso é muito cobrado pela sociedade, né? Então, muitas vezes, quando elas abrem mão de um relacionamento para perseguir uma ideal, um ideal maior, elas acabam. Ah, você não tem namorado, você não vai se casar, você já tem 30 anos, você tem que ser mãe, né? E isso acontece, mãe. E era isso que eu queria abordar com você, quer dizer, porque, na verdade, a cobrança e o bombardeio vem de todos os lados, né? Então, a mulher, ela é cobrada, o que é saudável, obviamente, para ter a sua independência financeira, né? Mas, ao mesmo tempo, também, ela é cobrada para ter um parceiro. Quer dizer, a mulher que abre mão desse relacionamento para se estabilizar profissionalmente, ela também tem essa cobrança. A sociedade não olha com bons olhos quem ainda não tem, né, um parceiro ao lado dela. É, eu acho que também está cada vez mais difícil que as mulheres encontrem parceiros que acham que eram profissionalmente bem-sucedidas, entende? Porque, na realidade, é toda uma evolução, né? Então, a mulher, hoje em dia, ela se propõe a ser bem-sucedida profissionalmente, a se realizar. Eu acho que isso vai, inclusive, beneficiar toda a família, quer dizer, quando ela se casa, quando ela tem filhos, porque aí ela não cobra dos filhos aquilo que ela não fez, as suas próprias frustrações, né? Por um lado, é excelente. Por outro, eu acho que os homens, nessa faixa etária, eu acho que eles até estão muito mais dispostos, porque está havendo uma mudança, eles ajudam, né? Eu vejo quase todos os homens nessa idade ajudando as mulheres nas suas tarefas domésticas, trocando filhos, cuidando de filhos, etc. Mas, de modo geral, existe assim... Assusta um pouco, você acha? Isso assusta os homens. Eu acho que assusta um pouco. Inclusive, porque eles foram criados, de certa forma, com as mães, trabalhando, mas também cuidando, né? Aquela história. Antigamente, a profissão ideal era ser professora primária, né? Porque aí tinha meio tempo para casa e meio tempo para o trabalho. E uma outra cobrança que eu acho que é extremamente cruel também, quer dizer, a mulher, às vezes, trabalha várias horas fora de casa e manter, a gente sabe que o trabalho de casa é uma coisa muito dura. É uma dupla jornada, né? Exatamente, até tripla, né? Porque é muito complicado isso. E a cobrança, mais uma vez, como a gente falou, né? É, e aí eu acho que, na realidade, a dificuldade de encontrar um parceiro é a dificuldade de encontrar um parceiro que realmente a compreenda e a aceite. E divida também, né? E divida também. Nada mais justo do que os dois façam, né? Os serviços de casa, né? É, é. Que é uma dupla jornada. Com certeza. E outra coisa também, existem mulheres, a gente estava conversando também, que quer dizer, de uma forma geral, é como se você só tivesse esse caminho. Mas tem mulheres que querem ficar em casa, cuidar dos seus filhos, essas também são cobradas, né? Também, né? Muitas vezes são cobradas até pelas amigas que já foram trabalhar fora, etc. E elas podem se realizar de mil outras formas, né? O importante é ela fazer uma autoanálise e ver o que ela quer, de verdade. Eu aconselharia, assim, né? Para a mulher, ela se olhar, parar e se olhar e ver o que eu realmente quero. Não o que a atenção social, a pressão social está exigindo de mim. E outra coisa, para ser bem-sucedida em todos os campos, fica difícil, mas se você se planeja bem, se você tem uma boa estrutura, se você tem um bom apoio de familiares ou do marido, o que for, você é capaz de ser bem-sucedida. Mas acontece que você tem que ter um equilíbrio. Quer dizer, eu acho que a receita de tudo é o equilíbrio. E principalmente da pessoa acreditar nela, no que ela está fazendo, no que ela quer para ela, né? Porque, na realidade, você nasce sozinha, vive sozinha e morre sozinha. Não fazer o que os outros esperam de você, né? Mas o que você realmente quer. Agora, Maria, é interessante que a gente olha hoje as mulheres, né? Mulheres bonitas, enfim, independentemente, financeiramente, mas sozinhas, né? Não vou dizer solitárias, porque aí é diferente, mas sozinhas. E, quer dizer, isso é perfeitamente possível você conciliar, né? Toda essa independência, todo... É, porque, quer dizer, alma gêmea, eu acho muito difícil de existir, né? Tem gente que acha, mas eu acho muito difícil. Mas, assim, digamos, algum relacionamento que realmente te nutra, que realmente te complemente, também é difícil. Porque eu também tenho outra coisa. Os relacionamentos, hoje em dia, são muito fugazes, são muito superficiais. E eu sou terapeuta de casais, né? Então, muitas vezes, eu encontro no consultório pessoas que estão casadas há 25 anos e não se conhecem, verdadeiramente não se conhecem, sabe? Na sua intimidade, eles não se conhecem. Então, isso quando eles são casados, vivendo na mesma casa, etc. Agora, imagina quando a pessoa está começando um relacionamento. Como é que elas começam um relacionamento? O namoro não existe mais, né? Digamos, é tudo enrolado. Então, as pessoas não têm muito tempo para realmente conhecerem o outro na sua profundidade. Então, assim, qual a dica que você dá para essas pessoas, né? Que estão sozinhas, às vezes, não é nenhuma opção, é a correria mesmo, ou não estão dispostas. Às vezes, as mulheres não estão dispostas também, né? A se abrirem para relacionamento. É, porque, na realidade, relacionamento, tudo é relacional, né? Se elas não se abrem, os outros também não vão se abrir, né? Então, por isso que eu acho que elas têm que se relacionarem muito bem consigo próprias para poderem partir para o outro num relacionamento mais franco, mais íntimo, mais equilibrado, né? É porque, na verdade, elas estão muito exigentes também. O que não é ruim, mas, assim, é uma exigência que você quer alguém do seu lado para te complementar, né? Não alguém que vá somar, né? Exato, exato. Mas o outro também quer. E eu acho que o homem, hoje em dia, também sofre muito com essa postura da mulher. Entendi. Tá bom, querida. Muito obrigada. Tenha um bom dia, viu? É um prazer. E obrigada você pela companhia. O DF acontece volta amanhã às 7h30 da manhã. Eu estarei de férias nos próximos 30 dias. Até mais.